Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Residente Biomédico. Antes de assistir esse vídeo, eu peço para que você já se inscreva logo no canal, já deixe aquele like, tá bom? E ative o sininho para não perder as próximas atualizações aqui do canal em primeira mão para você. Tá bom pessoal? Compartilhe nas redes sociais, isso ajuda o canal, deixe o seu comentário e esse conhecimento tem que ser divulgado para que todos saibam, não é mesmo? Então um grande abraço para vocês, fiquem com o nosso vídeo agora. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal do Residente Biomédico. Tá bom? Para quem perder a live aqui vai ficar gravado e registrado aqui no nosso canal para que você possa acompanhar posteriormente. Pessoal, veja bem, hoje nós vamos falar sobre o tema em questão H1N1. Nós estamos entrando aí no mês de junho, um mês bastante frio, onde essa epidemia ganha força, certo? E para você que está aí com interesse nesse assunto, venha participar conosco aqui das nossas lives do Residente Biomédico. Lembrando que nós já estamos com o preparatório em andamento aí para Residentes Biomédicos no Brasil. O único curso específico é aqui no nosso canal, tá bom pessoal? Já dê uma olhada aí, não existe curso específico, tá bom? E aqui é bom que você fazendo preparatório para Residente Biomédico, você prepara para residência e prepara para concurso ao mesmo tempo, certo? E quando surgir a prova de residência, você já está apto para fazer. E quando surgir a prova de concurso, você também estará apto a fazer. Então venha participar conosco, ok? Vamos falar então do vírus influenza, o vírus da gripe, o vírus causador da gripe, ok pessoal? E no caso da transmissão, pessoal, nessa época de frio, o que você mais quer é se agasalhar, é estar perto de quem você ama, perto de quem você gosta, em ambientes fechados, tá bom? E é justamente nesses ambientes fechados que se uma pessoa contaminada com o vírus influenza espirrar, meu amigo, aquele ambiente ali vai ser um ambiente propício à transmissão, não é mesmo? Desse vírus, porque ele se transmite, propaga pelo ar, ele, ao inalar esses perdigotos de saliva, você acaba levando isso para dentro do seu organismo e vai ser infectado nesse momento, tá bom? Então, também esse vírus, por ser um vírus, no caso das estirpes influenza A, ele ser um vírus mais pesado, além de ser propagado pelo ar, ele também fica algum tempo em superfícies, quando você coloca a mão, contamina a mão, coloca isso na boca ou no nariz, você acaba se contaminando também, dessa forma, tá bom? Então, os sinais e sintomas, fique atento para diferenciar, né? Se é um resfriado, se é uma gripe comum ou se é uma gripe pandêmica, no caso do H1N1. Sintomas em relação à febre, no resfriado, você praticamente tem uma febre ausente ou baixa, né? No caso de uma gripe comum, é uma febre que não chega a 39 graus, e no caso do H1N1, é uma febre que ultrapassa os 39 graus e tem um início súbito, certo? Febrão, de repente, e dura 3 dias, tá, pessoal? E é justamente nesses 3 dias que você tem que fazer o diagnóstico no laboratório. Dor de cabeça, no caso do resfriado, é uma dor de cabeça leve ou ausente, no caso da gripe, é uma dor de cabeça moderada, no H1N1, a dor de cabeça é intensa, certo? No caso dos calafrios, os resfriados são raros, na gripe comum é esporádico e na gripe H1N1 é frequente. Cansaço, no caso dos resfriados, é leve, gripe comum moderado e gripe H1N1 é extremo. Dor de garganta, moderada, no caso do resfriado, gripe comum é intenso e gripe H1N1 é leve. No caso da tosse, no resfriado, é uma tosse leve e moderada, tá bom? Gripe comum é moderada, gripe H1N1 é contínua e seca. No meu caso, essa tosse é de resfriado. Catarro, no caso do resfriado, é moderado, gripe comum forte e com congestão nasal, e gripe H1N1 é pouco comum, tá bom? Geralmente é mais seco. Então, os sinais e sintomas, de uma forma a relatar apenas o H1N1, como é o foco aqui do nosso estudo de hoje, tá bom? A febre acima de 38 graus, com tosse, dor de garganta, coriza e congestão nasal são os principais sintomas. Depois vem os sintomas secundários, que podem ser mialgia, que é a dor muscular, cefaleia, que é a dor de cabeça, calafrios, fadiga, e nos últimos casos pode acontecer, em um quarto dos casos, 25%, vômitos e diarreias, tá bom? E aí sempre, né, a pessoa começa a tossir, a espirrar e, nesse sinal, ela é, ela consegue transmitir, pessoal, com a pessoa infectada, três dias antes dos sintomas, que é a febre alta, e até três dias, até uma semana depois dos sintomas. E na sintomatologia, então, é o pior momento ali, que ela vai infectar muitas pessoas mesmo, tá bom? Então, por isso que se alastra com facilidade. No caso dos imunocomprometidos, que são pessoas portadoras de doenças crônicas, que levam ao imunocomprometimento, isso aí pode transmitir por meses, certo? Então, aqui agora, pessoal, eu trago um pouquinho da morfologia viral, já que estamos falando de gripe e influência. Hoje nós temos aí quatro tipos de vírus e influência, o que nós chamamos de vírus e influência A, que é aqueles que as pessoas massivamente mais conhecem, pelo seu perfil pandêmico e de sazonalidade que ele promove, ou seja, todos os anos aí nós temos epidemias e de gripe e influência A, e o caráter pandêmico é justamente porque ele consegue, né, com a velocidade muito grande, alastrar por todos os países do globo, do globo terrestre, de uma forma bem tranquila, não é isso? e justamente por causa do tipo de reservatório natural que esses vírus encontram, porque além de humanos, eles também habitam em suínos, em gado bovino, em aves e até em mamíferos marinhos, então por aí você vê que só pela sazonalidade das andorinhas, você entende como que esse vírus pode alastrar de uma forma pandêmica tranquilamente a nível continental, tá bom? O influenza B, ele é exclusivo de humanos, somente os humanos conseguem transmitir de um para o outro o tipo de influenza B, e tanto o A quanto o B são os grandes sorotipos virais do influenza que causam aí problemas de saúde pública, porque o tipo C ele é mais representativo daquele quadro onde nós falamos de gripe comum, aquela gripe mais branda, mais tranquila que você trata em casa, não requer uma internação para isso, mas requer também uma atenção e uma tratativa para não evoluir aí com a pneumonia ou coisa pior, tá bom pessoal? E o tipo D, ele é uma estirpe agora que foi isolada em 2011, e que em 2014 ele já foi encontrado aqui nas Américas, mas por enquanto está restrito apenas a animais, porém há especulações de estudos que já falam dessa estirpe em humanos, essa transmissibilidade do tipo D também em humanos, porém os sintomas não são tão brandos quanto o tipo C, ok? Então, um pouquinho da morfologia viral, nós vemos aqui a questão de que todos esses vírus, eles contêm essas duas estruturas proteicas em seu envelope viral, que nós chamamos de hemagotinina e neuraminidase, onde a hemagotinina tem um papel facilitador da entrada do material genético no vírus, uma vez que o vírus é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele precisa de uma célula hospedeira para infectar, tá bom? E a neuraminidase que facilita a saída das partículas virais no interior das células infectadas, porque dentro da célula o vírus vai se multiplicar, né? E após essa multiplicação ele ganha aí, então, o meio extracelular e vai infectar novas células, novos hospedeiros, no caso aqui do influenza, a partir de sintomas como espirros, tosse, ele acaba se propagando pelas gotículas que saem do pulmão, pelo ar e as pessoas a inalarem ele e acabam se infectando, ok? E também pelas mãos contaminadas, pelos comprimentos, abraços da vida e até em estruturas, no caso do influenza A, como ele é um vírus bem pesado, ele não propaga somente pelo ar, mas também ele fica depositado por um período em superfícies e aí é onde a gente encosta a mão e acaba colonizando, sendo colonizado com esse vírus e quando nós encontramos com essa mão no nariz ou na própria boca, então hábitos de higiene é importante aqui, porque se eles não existirem, nós acabamos infectados. Daí o grande uso, em larga escala, em restaurantes ou em ambientes públicos, do álcool gel e aí eu faço um apelo, não deixem de usar, tá bom? Mas melhor do que o álcool gel é sempre ter o hábito de lavar as mãos antes da alimentação e durante os períodos onde você está junto com as suas crianças, junto com os seus familiares, nos momentos de aglomeração humana, tá bom? Então, pessoal, lembrando também que o vírus influenza é um RNA vírus e por esse motivo também ele é um vírus que sofre alto grau de mutabilidade, daí todo ano você tem novos casos de gripe, tá bom? E isso vai durar enquanto o mundo é mundo, por mais que se tenha vacina, a vacina ela é sempre elaborada com a última estirpe viral, o último tipo viral que esteve em circulação ou em evidência e aí eles acabam formando essa vacina, mas logo esse vírus sofre com mutação e você vai ter novos casos. Então, a partir desses novos casos, isola-se a sepa e promove-se uma nova vacina e por isso que tem vacina aí todos os anos para que a gente venha se prevenir mais uma arma de prevenção além dos hábitos de higiene, ok? Então, a nível de Brasil, esse fluxograma foi retirado justamente do Ministério da Saúde e nós temos aqui as estirpes de influência, nós temos a influência A e a nível de humanos, a influência A, H1N1, agora você já sabe que a letra H e AN significa H de hemagotinina e N de neuraminidase, tá bom? Então, a sepa H1N1 e a sepa H3N2 são as cepas que circulam abundantemente nos humanos, eu vou mostrar aqui uma evolução de gráficos desde 2015 que ano após ano a gente tem uma maior infecção pelo H1N1 depois outro ano uma maior infecção pelo H3N2 mas tudo é influência A, tá bom? E particularmente neste ano de 2019 nós temos uma infecção mista tanto por H1N1 e H3N2 não sei como que vai se comportar até o final do ano mas pelo que eu estudei dos gráficos está bem misto até agora. O influenza B como eu falei ele é exclusivo da espécie humana dentro dessa exclusividade ele tem duas cepas que a influenza B que nós chamamos de amagata e a influenza B que chama de vitória, tá bom? E o influenza C que produz aqueles quadros mais brandos do quadro gripal e agora o influenza D como eu falei que em 2011 um novo tipo de vírus da gripe o D foi isolado em suínos e gás nos Estados Unidos da América e também foi identificada a circulação desse novo tipo de influenza em bovinos na França a partir de 2014 né? Então o que eu quero que eu chamo atenção aqui é o potencial pandêmico do influenza D que em 2011 estava em suínos nos Estados Unidos agora já está em 2014 em bovinos na França então você percebe aí que ele consegue migrar com facilidade tá bom? e de uma espécie para outra também e isto tem um valor relevante porque nós vamos além por exemplo alguns vírus influenza A de origem animal como nós falamos também podem infectar humanos causando doença grave como o vírus H5N1 o H7N9 que é um dos subtipos virais de origem aviária o H10N8 o H3N2 variante quando está escrito variante é porque ele é de animal que se adaptou à espécie humana tá bom? e o H1N2 variante entre outros tá bom pessoal? então qual que é a situação? o vírus H1N1 ele contém o material genético de vírus de aves porcos e humanos como que isso ocorre professor? é simples porque esses vírus dentro de células eles sofrem recombinações também imagine aí uma mesma célula infectada por dois tipos virais por exemplo uma célula infectada pelo vírus H1N1 e a mesma célula infectada pelo vírus H2N2 no final eles vão sofrer recombinações genéticas sofrendo variações e formando novas cepas virais por exemplo H1N2 e H2N1 então é só um exemplo para que você possa entender um pouco dessa possibilidade e por isso o vírus H1N1 ele é tratado aqui porque ele contém material do vírus de aves de porcos e de humanos ele foi uma mescla e aí é onde se tornou um vírus com alta infectocontagiosidade um alto grau de internação um alto grau de virulência tá bom e potencial para ser tão mais grave que a influência sazonal que seria influência B ok é um vírus novo de sustentabilidade mundial e é elevado para a pandemia como nós já falamos para vocês tá bom no caso da circulação do vírus recombinações genéticas com outros vírus e influência é possível que tenha um aumento da letalidade então a gente tem que ficar atento a essas situações porque essa adaptabilidade viral ela existe e é como você está vendo aqui nesse gráfico né é um coquetel inédito de um vírus aviário humano e suíno que seria o H1N1 por exemplo é um vírus que infectou aves tá bom o suíno as células suínas elas tem uma característica que é de receptores tanto para receber vírus de aves quanto vírus humanos tá bom então imagina um suíno entrando em contato com uma ave que está com um vírus influenza ele acaba se contaminando tá bom da mesma forma um humano que está gripado ali um criador de porco né ele acaba infectando o próprio porco e aí imagina o porco fazendo aí dentro das suas células essa adaptabilidade viral né e tendo potencial de transmitir isso para o homem tá bom foi exatamente uma das possibilidades que aconteceu a nível dessa estípica H1N1 por isso que ela tem tanto material genético de aves de homens e de porcos tá bom e a transmissão do porco para o homem por via aérea tá bom comer carne de porco cozida e não apresenta risco nesse caso pessoal ele direto o criador de porco receber ali um espirro de um porco né esse animal doente ele acaba inalando aquilo ali não tava usando máscara e aí acaba contaminando de homem para homem que são as espécies variantes que se adaptaram de animais para homens ok e aí provocando sintomas no caso H1N1 febre a mais alta do que 38 graus céus tosse intensa espirro dificuldades respiratórias perca do apetite e aqui o interessante com a evolução do influenza nós notamos o seguinte em 1918 H1N1 ele provocou uma pandemia que foi conhecida como gripe espanhola mas surgiu primeiro nos Estados Unidos entre os soldados ali que estavam se preparando justamente para ir para a primeira guerra mundial né então muitos soldados apresentaram sintomas como os olhos em sangramento retro orbicular sangramento nasal sangramento auricular e no outro dia vinha óbito e aí eles acabaram se contaminando e indo para a Europa e a Espanha naquela época era um país praticamente livre ou um país que não tinha assim mais neutro na época da primeira guerra mundial vocês lembram que na primeira guerra mundial os países mais envolvidos foram França Inglaterra Alemanha eu estou falando de Europa a nível daquele eixo Espanha estava mais neutro ali na situação então a imprensa reportava muito mais nessa época do que a imprensa dos Estados Unidos que não quis divulgar e acabou por causa disso levando a fama de gripe espanhola que dizimou mais de 50 milhões de pessoas tá bom e olha só 60 anos depois o H1N1 praticamente ele vem com a gripe não pandêmica para em 2009 provocar todo aquele quadro de pandemia novamente então praticamente aí 60 a 80 anos uma evolução do H1N1 de gripe espanhola para a gripe que nós conhecemos hoje que é a gripe A tá bom que corre um risco e o que eu chamo atenção é que a H2N2 foi praticamente da mesma forma a gripe H2N2 ela teve uma pandemia em 1890 e depois de 60 anos olha aqui de novo provocando a gripe asiática e depois uma gripe aviária que nós conhecemos também em 1900 e alguma coisa em 1997 nós tivemos aí uma gripe aviária ok e justamente eu quero lembrar que da ave adapta-se ao porco e do porco adapta-se ao humano é que uma das coisas que chama atenção é que o homem não pega gripe diretamente de aves mas ele consegue pegar do porco e o porco consegue pegar da ave tá bom então temos aí esse mesclado e essa evolução de influência então se nós analisarmos aqui pessoal esses dados que foram apresentados esses dados atualizados em 17 de 2 de 2016 é referente ao ano de 2015 então ano de 2015 aqui nós tivemos um predomínio do H3N2 no ano de 2016 H1N1 né que está representada pela cor alaranjada tá bom no ano de 2017 voltamos a ter um predomínio do H3N2 também influência A ok e para o ano de 2018 nós tivemos um predomínio aqui olha de influência H1N1 também tá bom mesclado com H3N2 e agora o que nos espera em 2019 é será que seria esse mesmo perfil será que viria aí devido ao perfil que foi o ano passado e o ano retrasado uma nova epidemia de H1N1 então nós temos que observar aí esse ano de 2019 tá bom no caso de óbitos né nós tivemos no ano de 2015 1.706 óbitos desses 1.706 óbitos né nós tivemos aí um total de 97,6% foram classificados tiveram a classificação final né e sendo que dessa classificação final nós vemos aí mortes por influência B por H1N1 influência A também pandêmico tá bom reparem que nesse ano de 2015 influência B ele provocou muito mais mortes do que o influência A certo tem que ser lembrando que a influência B ele é exclusivamente de humanos para 2016 né nós tivemos aí mais mortes por H1N1 com certeza né devido ao perfil que geralmente foi reportado aqui certo é o predomínio de H1N1 para o ano de 2017 nós tivemos a influência H3N2 em predomínio certo é para que no ano de 2000 é 18 nós tivemos aqui novamente influência é por mais óculos por influência H1N1 porque foi um predomínio né como nós vimos nos gráficos de prevalência que nós estudamos anteriormente agora aqui olha no ano de 2019 até é fim da de maio nós já tivemos aí né nas regiões norte nordeste sudeste centro-oeste a nível de Brasil tá bom é já registrados aqui é 668 casos pelo pandêmico H1N1 e 171 casos de H3N2 então H1N1 vem com força esse ano tá bom até mais forte com influência B foram só 178 118 casos e óbitos já registrados olha lá 148 óbitos já no Brasil até maio de 2019 é enquanto eu gravo esse vídeo aqui é e 27 por H3N2 então eu quero lembrar que tanto H1N1 quanto H3N2 são os tipos de influência A tá bom pessoal e no caso que influência B já tivemos 15 mortes então previna-se ok e o grupo de risco olha são sempre adultos maiores que 60 anos são os idosos muitos não querem vacinar muitos não querem prevenir tá bom já tem um sistema imunológico comprometido e aí o maior grupo desses óbitos e dessas pessoas que tem sido infectadas justamente giram em torno desses adultos maiores que 60 anos aonde uma mediana de idade tá bom de 0 a 100 de 107 anos tivemos aí 57 anos um predomínio tá bom também pessoas que tem doenças clônicas né como doenças cardiovasculares pneumonia crônicas diabetes méritos tem aqui engrossado o caso de pessoas que tem é acometido esse tipo de doenças e crianças tá bom é também vem é ranqueando aí esse tipo de pessoas suscetíveis certo então pessoas com doenças crônicas pessoas imunocomprometidas pessoas é no caso de crianças que tem já um complementimento sistema imunológico não está totalmente envolvido são mais suscetíveis esses tipos virais tá bom pessoal e aqui no caso do laboratório né eu sempre deixo aqui uma coleta bem feita ela é sinal de um diagnóstico bem feito muitas pessoas como que é feito esse tipo de exame como que eu faço pra saber se eu tenho ou se eu estou infectado com H1N1 eu simplesmente faço a coleta de suave de nasofaringe tá bom e essa coleta de nasofaringe vai ver se a pessoa está colonizada infectada com o H1N1 ou o influenza B tá bom geralmente os kits vêm determinando os dois tipos de influenza A e B sendo que o influenza A a gente mensura a presença do H1N1 e o H3N2 que são os dois principais em humanos e alguns kits vêm também contemplando algumas variantes de animais até ok e com certeza o influenza B ele vem contemplando as stirpes e a magata e vitória tá bom mas o segredo está na coleta muitas pessoas ao fazer essa coleta de nasofaringe elas colocam suave apenas nas narinas pessoal nasofaringe é muito mais atrás e as vezes na narina que o máximo que você vai isolar é um rinovírus causador ali de um resfriado tá bom então dando aí um teste falso negativo então a gente que está diretamente relacionado ao diagnóstico laboratorial você tem que entender que a coleta ela tem que ser direcionada por uma pessoa que tem experiência em colher nasofaringe o suave ele tem que ser introduzido até a nasofaringe e é justamente isso aqui pra gente que já conhece o suave sabe do tamanho dele é praticamente colocar quase todo o suave até sentir a primeira resistência tá bom vou demonstrar um vídeo aqui logo em seguida de como isso é feito certo mas os maiores erros da negatividade do H1N1 está aqui no app da coleta depois que você fez isso você vai fazer um suave de orofaringe esfregando o suave nas amígdalas tá bom sem encostar nos dentes e línguas ok e os dois suaves depois você vai colocar dentro de um meio de transporte que chamamos de MTV e levar para o laboratório e aí você tem que considerar as seguintes situações as amostras devem ser colhidas até 3 dias de surgimento de sintomas pode acontecer que dê alguma coisa positiva mas a situação é que até 3 dias de sintomas é o ideal também somente utilizar suaves de dracon e rayon estéreo evitando a haste de madeira tá bom nesse caso aí com haste de plástico ou suaves de ponta de algodão e por que você não pode colocar haste de ponta de madeira o que contém alginato de cálcio porque isso inibe o crescimento ou a o diagnóstico né dos vírus de alguns vírus inclusive H1N1 e a influência A e B certo então preste atenção num suave que você está colhendo se ele é um suave de dracon ou rayon ou se ele é de ponto de algodão e de haste de plástico tá bom e não pode ser o de madeira ou que contém alginato de cálcio porque senão vai dar um falso negativo ok menos uma pessoa tendo contato com H1N1 ou influência A ou B você vai dar um resultado falso negativo porque não prestou atenção nesse detalhe e após a colheita como eu falei colocar em suave estéreo contendo 2mg meio de transporte em MTV sem antibióticos chegando no laboratório você vai fazer o teste o teste ele você vai pegar aquela solução com o meio já dissolvida com o suave tá bom retira o suave pega aquele meio e goteja no teste imunocromatográfico certo ou imunofolimétrico ou de biologia molecular dependendo da metodologia que você vai gastar é óbvio que de biologia molecular é bem mais caro esses aqui são os famosos testes rápidos onde tem uma zona de teste e uma zona de controle fica sempre assim a zona de controle sempre positivando tá bom e quando o teste é negativo a zona teste não positiva no caso do positivo ela aparece essa cromatografia por isso que chama teste imunocromatográfico você vai ver se a pessoa tem o H1N1 o H3N2 no caso influenza A ou a cepa e a magata ou vitória do influenza B se ela entrou em contato essas estirpes estarão o vírus estará presente nessa goda do meio de transporte quando isso é absorvido pela fita de nitrocelulose aqui nessa zona teste nós temos anticorpos anti-influenza A H1N1 anti-influenza A H3N2 nós temos os anticorpos anti-influenza B e a magata e anti-influenza B e vitória então se a pessoa estiver infectada com uma dessas estirpes virais obviamente vai produzir cura ao contato com o antígeno viral e você vai saber se o teste é positivo ou negativo alguns kits são mais elaborados e ele vem separado indicando se a infecção é por influenza A tem uma zona teste indicando que é só por influenza A tem anticorpos só por influenza A e uma outra zona teste indicando que é só por influenza B tá bom e aí como eu falei cada laboratório trabalha com atento das suas possibilidades lembrando sempre que a melhor profilaxia é a a vacina é aquela que vocês previnem tá bom com as estirpes virais como eu já falei que já foram sedimentadas nas últimas infecções virais tá bom e foi produzida a vacina e é óbvio que esse vírus vai mutar sazonalmente pessoal de tempo em tempo ele tá mutando e todo ano a gente tem vacina nova todo ano tem pesquisa tem isolamento de novas cepas de novos casos os casos que estão acometidos ah eu vacinei doutor eu vacinei né eu mesmo assim eu tive gripe tá bom pessoal é porque você teve gripe e não das das estirpes que você recebeu vacinação é a mutação de um vírus então nesse caso aí os centros de pesquisa estão insolando essas novas cepas e estão formulando novas vacinas ok mas o fato é que você está prevenido pelo menos das cepas virais que já estão disponíveis nas vacinas e essas vacinas elas vêm te imunizando contra as cepas H1N1 H3N2 no caso principalmente influência A e B tá bom que são as que dão mais problemas a nível de saúde pública com influência C você trata em casa pessoal simplesmente assim tá bom sempre ter o hábito de lavar as mãos quando nós colocamos aqui porque o hábito de higiene é a melhor profilaxia que você vai ter viu evitar aglomerações humanas e é óbvio que você não vai se isolar você uma hora ou outra vai ter que se encontrar em aglomerações humanas tipo igrejas eventos em situações que você vai ter que se relacionar com as pessoas nem por causa disso se torna pessoa chata que queira se isolar com nojo de todos e de tudo viva normal viva bem o mais importante é você manter o seu sistema imunológico em dia e ter áudio de lavar a mão porque mesmo entrando em contato com cepas se o seu sistema imunológico estiver em dia você não vai ter problemas quanto a isso ok pessoal não esqueça de dar o like nesse vídeo eu sei que muitos aqui acompanham o canal mas o que ajuda o nosso canal verdadeiramente quando você dá o like quando você comenta isso o algoritmo do youtube ele entende que é um bom vídeo e ele começa a propagar e ele começa a ajudar o canal o like a bird a tree a tree